É família, a vida para essa ave bizarra aí não deve ser nada fácil, hein? A fragata é uma ave marinha que não pode se molhar, isso mesmo, as fragatas são como pescadores que não sabem nadar. Embora vivam exclusivamente no mar, elas não podem se molhar. Diferente da maioria das aves marinhas, a plumagem das fragatas não é impermeável, o que significa que, se por algum motivo elas caírem dentro da água, ficarão encharcadas e podem correr o risco de morrer afogadas. Por isso, a fragata desenvolveu uma estratégia parecida com a dos piratas para garantir o seu alimento. Sua habilidade no ar e seu tamanho avantajado contribuíram para que as fragatas se tornassem verdadeiros piratas do mar. Embora tenham muita habilidade com o bico para pegar peixes e lulas que ficam na superfície do mar, boa parte de seu alimento se dá roubando presas de outros pescadores mais habilidosos. A sua tática é perseguir e bicar aves menores até que soltem o peixe recém-pescado, que muitas vezes é surrupiado em pleno ar. É família, eu sei que isso é jogo sujo, mas na natureza é a lei da sobrevivência. Tá ok, vamos lá, agora que você já sabe de tudo isso, tenho certeza que você deve estar se perguntando o que é esse papo vermelho das fragatas, não é mesmo? Pois bem, esse é o aspecto mais curioso dessas aves. Sua bolsa de pele inflável, chamadas de saco ou bolsa angular, chamam muito a atenção, e é exatamente essa a sua principal função. Essa característica de inflar o papo é exclusiva dos machos, e eles fazem isso durante a estação reprodutiva para chamar a atenção das fêmeas. E você, já conhecia esse pássaro bizarro? Conte para a gente aí nos comentários o que achou desse pirata dos mares. E se gostou do vídeo, deixa aquele like. Assim o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda ele para mais pessoas. Se ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações. E até a próxima!